A educação pela pedra Uma educação pela pedra, por lições Para aprender da pedra, frequentá-la Captar sua voz inenfática, impessoal Pela dicção, ela começa as aulas A lição de moral, sua resistência fria Ao que flui e a fluir, a ser maleada A de poética, sua carnadura concreta A de economia, seu adensar-se compacta Lições da pedra, de fora para dentro Cartilha muda, para quem soletrá-la Outra educação pela pedra No sertão, de dentro para fora E pré-didática No sertão, a pedra não sabe lecionar E se lecionasse, não ensinaria nada Lá não se aprende a pedra Lá a pedra, uma pedra de nascença Entranha a alma No meio do caminho No meio do caminho tinha uma pedra Tinha uma pedra no meio do caminho Tinha uma pedra No meio do caminho tinha uma pedra Nunca me esquecerei desse acontecimento Na vida de minhas retinas tão fatigadas Nunca me esquecerei que no meio do caminho Tinha uma pedra Tinha uma pedra no meio do caminho No meio do caminho tinha uma pedra Pedra de pedra de pedra O que a faz tão concreta Se não a falta de regra De sua forma assimétrica Incapaz de linha reta Talvez a sua dureza que mão alguma atravessa Tateia mas não penetra O amálgama dos átomos no íntimo da molécula Será por estar parada com sua presença discreta Sobre o chão mimetizada Obstáculo na pressa onde o cego pé tropeça Pedra de pedra de pedra Impenetrabilidade Íntegra, ilesa, completa Igual na luz ou na treva do Cáucaso ou da Sibéria O que a faz tão concreta De pedra de pedra a pedra Será sua superfície que expõe a mesma matéria Da entranha mais interna Casca que continua por dentro do corpo espesso E encrua até o avesso Sem consistência secreta Apenas de si repleta Pedra de pedra de pedra Pousada em cima da terra Alheia à atmosfera que a faz repousar pesada No berço de sua inércia Com sua massa compacta onde planta não prospera E nem bactéria medra Sobre a crosta que o sol cresta Até o seu nome em pedra Penha de penha de penha Fraga, rocha, roca, brenha Por que se faz tão concreta? Por sua idade avançada ou por rolar pela estrada? Talvez por estar inteira Entre uma e outra beira De sua forma coesa Que se transforma em areia Quando o tempo a desintegra? Ou só porque não anseia Ser outra coisa e não esta Nem pessoa, nem floresta Nem mesmo a mera matéria Que a ideia não alcança? Também, conforme O senhor ouvia, eu lhe dizia O ruim com o ruim Terminam por as espinheiras se quebrar Deus espera essa gastança, moço Deus é paciência O contrário é o diabo Se gasteja O senhor rela a faca em faca E a fia Que se raspam Até as pedras do fundo Uma dá na outra Vão ser arredondinhando lisas Que o riachinho rola Por enquanto, que eu penso? Tudo quanto há neste mundo É porque se merece e carece Antesmente preciso Deus não se comparece com refé Não arrocha o regulamento Pra que? Deixa Bobo com bobo Um dia Algum estala e aprende Esperta Só que Às vezes Por mais auxiliar Deus espalha No meio Um pingado de pimenta Gostei tanto Tanto Quando me contaram Que me encontraram chorando e bebendo na mesa de mão Gostei tanto Tanto Quando me contaram Que me encontraram chorando e bebendo na mesa de mão E que quando os amigos do peito Por mim me perguntaram O soluço cortou sua voz Não lhe deixou falar Eu gostei tanto Tanto Quando me contaram Que tive mesmo que fazer esforço pra ninguém botar O remorso talvez seja a causa do seu desespero Tchap-tchurá Tchap-tchurá Você deve estar bem consciente do que praticou Tchap-tchurá Tchap-tchurá De fazer passar essa vergonha Como um companheiro E a vergonha A herança maior Que meu pai me deixou Mas enquanto houver força em meu peito Eu não quero mais nada Tchap-tchurá 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 Vingança 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 Os santos clamarem Tchap-tchurá Tchap-tchurá Você há de rolar como as pedras Se rolam na estrada Sem ter nunca um cantinho de céu Pra poder descansar Eu gostei Eu gostei muito Gostei demais Eu gostei Eu gostei mesmo Gostei muito Gostei demais Gostei A maioria das doenças Que as pessoas têm São poemas presos Abscessos Tumores Nódulos Pedras São palavras calcificadas Poemas sem vazão Mesmo cravos Cravos pretos Espinhas Cabelo encravado Prisão de ventre Poderia um dia ter sido poema Mas não As pessoas às vezes Adoecem da razão De gostar de palavra presa Palavra boa É palavra líquida Escorrendo em estado de lágrima Lágrima É dor derretida Dor endurecida É tumor Lágrima É alegria derretida Alegria enfurecida Alegria endurecida É tumor Lágrima É raiva derretida Raiva endurecida É tumor Lágrima É pessoa derretida Pessoa endurecida É tumor Tempo endurecido É tumor Tempo derretido É poema Tempo derretido É poema Mais pedras Pedras Num símbolo de pedras E uma luz afiada Como faca O muro dos lamentos Linha amarelo-cinza De pedra Lapidada por lágrimas Esta laranja Ao alcance da mão A cúpula áurea Calota De luz Fascante No horizonte Polida Lucidez E lâmpada Todos os lugares conhecidos Eram bons O chiqueiro das cabras O curral O barreiro O pátio O bebedouro Mundo onde existiam Seres reais A família do vaqueiro E os bichos da fazenda Além havia uma serra distante E azulada Um monte que a cachorra Visitava caçando preás Veredas quase imperceptíveis Na caatinga Moitaço capões de mato Impenetráveis bancos De macambira E aí fervilhava Uma população De pedras vivas E plantas Que procediam Como gente Esses mundos Viviam em paz Às vezes Desapareciam As fronteiras Habitantes Dos dois lados Entendiam-se Perfeitamente E auxiliavam-se Existiam Sem dúvida Em toda a parte Forças maléficas Mas essas forças Eram sempre vencidas E quando Fabiano Amansava brabo Evidentemente Uma entidade Protetora Segurava-o Na cela Indicava-lhe Os caminhos Menos perigosos Livrava-o Dos espinhos E dos galhos Nem sempre As relações Entre as criaturas Haviam sido amáveis Antigamente Os homens Tinham fugido À toa Cansados E famintos Sim a Vitória Com o filho mais novo Escanchado no quarto Equilibrava o baú De folha Na cabeça Fabiano Levava no ombro A espingarda De pederneira Baleia Baleia mostrava As costelas Através do pelo Escaço Ele O menino Mais velho Caíra no chão Que lhe torrava os pés Escurecera De figura Vês Ninguém Assistiu Ao formidário Enterro De tua última Quimera Somente A ingratidão Esta Pantera Foi tua companheira Inseparável Acostuma-te A lama Que te espera O homem Que nesta Terra Miserável Mora Entre feras Sente Inevitável Necessidade De também Ser fera Toma um fósforo Acende Teu cigarro O beijo Amigo É a véspera Do escarro A mão Que afaga É a mesma Que a pedreja Se alguém Causa Ainda pena Tua chaga A pedreja Essa mão Viu Que te afaga Escarra Nessa boca Que te beija Fernando Pessoa Pedras no caminho Posso ter defeitos Viver ansioso E ficar irritado Algumas vezes Mas não esqueço Que a minha vida É a maior empresa Do mundo E que posso evitar Que ela vá à falência Ser feliz É reconhecer Que vale a pena viver Apesar de todos Os desafios Incompreensões E períodos De crise Ser feliz É deixar De ser vítima Dos problemas E se tornar Um autor Da sua própria história É atravessar desertos Fora de si Mas ser capaz De encontrar Um oásis No recôndito Da sua alma É agradecer a Deus A cada manhã O milagre da vida Ser feliz É não ter medo Dos seus próprios sentimentos É saber falar De si mesmo É ter coragem Para ouvir um não É ter segurança Para receber uma crítica Mesmo que injusta Pedras no caminho Guardo todas Um dia vou construir Um castelo Trecho de Nos Penhascos de Mármore De Ernst Jünger De resto A vida no Eremitério Transcorria Em profundo retiro Ele ficava À beira Dos penhascos De mármore Sobre uma Dessas ilhas Rochosas Que se vêem Aqui E ali Perpassar a terra Dos vinhedos O seu jardim Constituía-se De estreitos Leitos Em meio A rocha E nas bordas De seus muros Frouxamente Construídos Aninhavam-se As ervas selvagens Que vencejam E atordoante Ao meio-dia Enquanto o forte calor Cozia as uvas O Eremitério Mantinha-se Agradevelmente Fresco Pois os seus pisos Eram feitos De mosaico Em estilo meridional E alguns De seus aposentos Escavavam-se No rochedo Eu Eu contudo Me estirava Carcavam-na Devagar E esse caminho Com as vestes Contudo Contudo Mal teríamos Suspeitado E nos chumaços De arruda verde-prata E no alto Na aveleira E no sabugueiro E os animais Dispunham-se Em torno Da tigelinha Perfazendo o signo De uma inflamada Coroa de fogo Enquanto Bebiam do regalo Venho de um Cuiabá Garimpo E de ruelas Entortadas Meu pai Teve uma venda De bananas No beco da marinha Onde nasci Me criei No pantanal De corumbá Entre bichos Do chão Pessoas humildes Aves Árvores E rios Aprecio Viver em lugares Decadentes Por gosto De estar sempre Entre pedras E lagartos Fazer o desprezível Ser prezado É coisa Que me apraz Já publiquei Dez livros De poesia E ao publicá-los Me sinto Como que desonrado E fujo Para o pantanal Onde sou Abençoada A garças Me procurei A vida inteira E não me achei Pelo que fui salvo Descobri Que todos os caminhos Levam Com ignorância Não fui para Sarjeta Porque herdei Uma fazenda De gado Os bois Me recriam Agora eu sou Tão ao caso Estou na categoria De sofrer do moral Porque só faço Coisas inúteis No meu morrer Tenho uma dor De árvore É pau É pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um pouco sozinho É um resto de toco É um resto de toco É o fim do caminho É um resto de toco Amém. 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 Poesia não é rio, tampouco rio é poesia. Poesia é linguagem, peixe insone, caroço de manga, pedra na uretra. A poesia deixada na página é o melhor atentado terrorista. É concreta e não autodestrói-se. Autorrecria-se à luz das lanternas dos leitores. É de croica, um fractal, um aleph. Escrever poemas falando de poesia é pura perda de tempo. Canto de peito ao vento. Um boi de campina anda comigo. Outra vez as águas antigas, ravinas na memória do tabuleiro. É um boi das algarubeiras que muge a solidão. Suas manchas, ruminadas na paciência, reúnem a terra. O chão secando, serranias, catingas. O boi nas malhadas dos céus. O sabor hereditário estendido em varas. Coros leves secando ao sol. Sob o couro do país, no terraço da província que me é sagrada. O poeta, o fogo, o cavalo. E os marmeleiros onde se estendem leopardos sertânicos. Ao céu do país, no couro esticado, o nome primeiro. A luz do sol, a sombra das algarubeiras. Pedra só. Chan que se abre ao cavaleiro deslumbrar. Aqui, nesta pedra, alguém sentou olhando o mar. O mar não parou para ser olhado. Foi mar para tudo quanto é lado. Esta pedra que apanhaste a casa ou a beira do caminho Tão lisa de tanto rolar Ela assia com um animal que se finge de morto. A palpa, e sentirás miraculosamente A suave serenidade com que os mortos recordam. Mortos, passa a lhes ter vivido um pouco Para jamais poderem estar mortos. Esta pedra pertence ao universo deles A este nosso universo Deposita no chão, cuidadosamente Esta pedra está viva Vendo as pedras Que choram sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que sonham sozinhas No mesmo lugar Uso um deformante para a voz Em mim funciona um forte encanto A tontos Sou capaz de inventar uma tarde A partir de uma garça Sou capaz de inventar um lagarto A partir de uma pedra Tenho um senso apurado De irresponsabilidades Não sei de tudo Quase sempre quanto nunca Experimento o gozo de criar Experimento o gozo de Deus Faço vaginação com palavras Até meu retrato aparecer Apareço de costas Preciso de atingir a escuridão com clareza Tenho de laspear verbo por verbo Até alcançar o meu áspero Palavras tem que adoecer de mim Para que se tornem mais saudáveis Vou sendo incorporado pelas formas Pelos cheiros Pelo som Pelas cores Deambulo aos esgarços Vou deixando pedaços de mim No cisco O cisco tem agora para mim Uma importância de catedral Algumas denotam o esforço Dos filhos do sertão Encontram-se Holando-as Erguidos como represas Entre as encostas Toscos muramentos De pedra seca Lembram monumentos De uma sociedade obscura Patrimônio comum Dos que por ali Se agitam Nas aperturas Do clima feroz Vem em geral De remoto passado Delinearam-nos Os que se afoitaram Primeiro com as vicissitudes De uma entrada Naquelas bandas E persistem Indestrutíveis Porque o sertanejo Por mais escoteiro Que siga Jamais deixa De levar uma pedra Que calce As suas junturas Vacilantes Como se afoitaram Que lugar é esse? Bato, ninguém abre a porta Chamo, ninguém responde Grito, mas ninguém vem me escutar Canto, ninguém me acompanha E bato que não vejo ninguém sambar Canto, ninguém me acompanha E bato que não vejo ninguém sambar Opa, que lá vem pedra Se abaixa o pude na fogueira Bate que bate vela Chamando o vento jangadeiro Bate que bate roupa Nasci na lavadeira Bate o pandeiro e o birimbau No toque da capoeira Bate que cheiro é esse Oi, que bate incenso de macumbeira Oi, que medo é esse? Na boca desse silêncio Na atrofia dos sentidos Na batida do teu coração Nunca vi tanto perigo rondando Sorriso, uma sensação Nunca vi tanto perigo rondando Sorriso, uma sensação Opa, que lá vem pedra Se abaixa o pude na fogueira Bate que bate vela Se a pera é esse Que cala o entendimento Gira em torno de si mesmo Como se só ele fosse bamba Na verdade verdadeira Pra que batucada Se não tem samba Na verdade verdadeira Pra que batucada Se não tem samba Opa, que lá vem pedra Se abaixa o pude na fogueira Bate que bate vela Chamando o vento xangadeiro Bate que bate roupa Na tina, assim na lavadeira Bate o pandeiro e o birimbau No toque da capoeira Bate que cheiro é esse Oi, que bate incenso de macumbeira Brilha estrela Em noite de orixás Oi, lá vem pedra Se acabando com a batucada Que não tem samba Brilha estrela Em noite de orixás Oi, lá vem pedra Se acabando com a batucada Que não tem samba Saberês É que mundês Que lugar é esse Beleza Beleza Pedra lume Pedra lume Pedra Esta pedra No meio do caminho Ele já não disse tudo Então Quinta maldita Pedra lume 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 Obrigado.